Profissões relacionadas à área de saúde são as que oferecem mais vantagens profissionais. A conclusão é de um estudo do IPEA. Divulgada hoje, a pesquisa elaborou um ranking em que foram avaliados itens como remuneração, facilidade de encontrar emprego e jornada de trabalho. A pesquisa tem como base os anos entre 2009 e 2012. As profissões de nível superior geraram mais de 300 mil vagas nesse período e as técnicas, cerca de 400 mil. 25% dos empregos gerados na área de ensino técnico estão relacionados à área de saúde, como técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas a notícia não chega a ser surpresa para esses futuros técnicos de enfermagem. Eles pesquisaram sobre a profissão e a conclusão é que vale a pena. Eu optei pelo técnico justamente pelo quantitativo de vagas que vai surgir em comparativo com alguns outros custos, até mesmo nível superior. Administração de empresas, isso e aquilo. Então, assim, foi uma opção já estudada. Um profissional bem formado, com qualificação profissional, ele tem grande chance de ser contratado. O presidente do IPEA explica que o crescimento no mercado de trabalho das profissões técnicas está ligado ao aumento no número de instituições de ensino técnico. Está havendo um boom de cursos técnicos, está havendo um aumento das colocações de pessoas com curso técnico, sem queda de salário, com aumento de salário. Então, é um sinal de que a oferta e a demanda estão expandindo, que pode ser consistente com ações federais e também a níveis subnacionais, privadas, de expansão desses cursos técnicos. Quando o assunto é nível superior, medicina aparece como a melhor colocada no ranking do IPEA, com os melhores salários e com mais vagas no mercado de trabalho. Na sequência, as profissões melhores avaliadas são os dentistas e os engenheiros. Os médicos ganham, em média, R$ 6.940, os dentistas R$ 4.238 e os engenheiros civis têm salário médio de R$ 4.600. Porém, entre esses três, medicina é a profissão que tem a maior jornada de trabalho, 42 horas por semana. O engenheiro civil trabalha 41 e o dentista, 37 horas por semana, em média. Para o presidente do IPEA, a pesquisa vai ajudar os estudantes a escolher melhor uma profissão. É um orientador para o jovem saber de condições objetivas e, com isso, ele junta a sua vocação, os seus desejos e, no sentido de subsidiar a decisão dele.